A decisão do presidente Lula, olha pessoal, todo mundo que recebe Bolsa Família e paga BPC, a partir de agora, não precisa mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida, tá? Quem tem dívida pra trás, também não precisa pagar. Essa é uma decisão do presidente Lula, que tá isentando. Eu tô com o seu pleito, a gente tá falando com o Lula, pra ampliar pra todo mundo. Mas agora é o seguinte, Rodiva, todo mundo que recebe Bolsa Família, todo mundo que tem BPC, a partir desse mês, não precisa mais pagar Minha Casa Minha Vida a prestação. Quem tem dívida, também não precisa pagar. Isso vai ser importante, pessoal, até pra que está o governo entregar o RGI, o título definitivo de propriedade pra vocês, tudo bem? Valeu, é uma decisão do presidente Lula, eu tô aqui comunicando, que ninguém precisa pagar mais Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, daqui pra frente e pra trás também. Todo mundo que recebe Bolsa Família e BPC. Tudo bem, pessoal? Ó, aqui quem fala é Lindbergh, tamo vindo aqui trazer um comunicado em nome do presidente Lula. E que todo mundo que recebe Bolsa Família e BPC, não precisa mais pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida.